Começando mais um Pó na Garagem Pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês aí um videozinho bem rápido Porque depois eu vou vir filmar aqui Hoje eu estou na RR Máquinas, tá pessoal? Aqui na Moca, viu? E eu gostaria de estar compartilhando com vocês Essa pequena apresentação que eu consegui fazer um contato aqui com o gerente E outro dia eu vou estar filmando lá dentro, tá? Mas para adiantar o pessoal trabalha com DeWalt, com Makita, com Stanley Com Skill, com todas as marcas aí, né? Da sua preferência, tá pessoal? E preços bem atrativos Então pessoal, é mesmo só um alerta aí Que em breve nós vamos filmar aqui dentro Para vocês estarem vendo essa loja maravilhosa que é a RR Máquinas, tá pessoal? Então, a todos um grande abraço E fiquem todos com Deus e boa semana Obrigado, tchau, tchau!